Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vlog aqui no canal. Sabadou, como se diz, né, gente? Hoje é sábado, agora já é 11h19 da manhã. Acabei de limpar minha casa, graças a Deus. Limpei chão, limpei banheiro, sabe? Tirei pozinho das coisas e tudo que precisava fazer. Então tá maravilhoso agora pra passar o fim de semana, como eu sempre falo, né? Tá maravilhoso pra passar o fim de semana, que agora é limpeza, limpeza só semana que vem. Que a gente também é filha de Deus, bora descansar. Agora só o básico. Ih, minha gente, hoje meu marido nos deixou, sabe? Ele foi trabalhar, aí o patrão dele vai fazer um churrasco lá pra eles. Pensa num churrasco top que o patrão dele faz, com carne assim, ó, de primeiríssima, deliciosa, que ele chega zoando de mim, tirando sarro de mim, brincando, sabe? Mas eu às vezes faço de conta que tô braba, gente, e ele fica brincando comigo também, é tudo brincadeira, sabe? Eu super respeito. Ele trabalha, né, lá, ó, o mês todo, o ano todo, sempre tá lá trabalhando. E daí, quando tem churrasco lá com o patrão dar, tem que aproveitar mesmo, né? O patrão dele, ó, capricha no churrasco, viu? Então, quando ele chega, eu fico brincando com ele, falando que ele comeu carne sem mim, que não sei o quê. É tudo brincadeira, gente, tá bom? E ele também fica zoando de mim, é tudo brincadeira, né? Igual de ficar zoando um com o outro. Então, aí ele deu carta branca, como se diz pra gente, comprar algumas coisinhas pra gente almoçar ali no mercadinho, coisinhas diferentes. Aí, a Ana foi ali, eu pedi pra ela trazer algumas coisinhas, ela trouxe, e eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai almoçar. É um almoço bem diferente e gostosinho, viu? Não é comida, não. Então, ele falou, vai lá no mercadinho, pega algumas coisas pra vocês almoçar. Então, é isso aí, bora nos acompanhar nesse sábado, tá bom? Espero que vocês gostem, nos acompanhem aí até o final, tá bom, gente? Assista todo o vídeo, deixe seu like, se inscreva você também, que ainda não é inscrito. A gente que grava vídeo aqui, eu vou falar pra vocês que é um misto de sentimento. Quando a gente gosta, a gente não para de gravar, porque a gente gosta. Se fosse só pensando em crescimento, em dinheiro, em isso e aquilo, a gente desistiria. Porque não é tão fácil como muitos pensam, né? Porque é muito trabalho, é muita coisa envolvida. E, às vezes, a gente fica meio assim, gente. Ai, por que que as visualizações tá caindo? Ai, por que que os likes tá caindo? E a gente fica assim, onde a gente tá errando? O que que tá acontecendo? Que nem eu perguntei pra vocês, nesses tempos aí atrás, né? O que que vocês achavam do vídeo todo dia e etc. E eu só recebi carinho e amor de vocês. Fiquei muito feliz. Então, gente, assistam, sabe? O vídeo até o final, deixe seu like. O like, assim, parece uma coisa tão boba, tão simples, mas é muito importante pra gente que grava, tá bom? E vocês não sabem como a gente fica feliz de ver bastante like, de ver bastante visualização. Então, se você perdeu alguns vídeos aí, tenta se atualizar, sabe? Vai fazendo uma coisinha lá, coloca o celular pra vocês irem ouvindo, que eu fico muito feliz. Então, é isso aí, gente. Deixa eu mostrar ali as coisinhas que a Ana comprou. E minha casa tá toda certa já, né? Não vou mostrar tudo, tudo pra vocês, porque eu sempre tô mostrando, né? Então, tá daquele jeitinho que eu gosto, limpo e organizado. Organizado nunca fica tanto, né, gente? Porque quem tem criança sabe como é, mas faz parte, é assim mesmo. Então, a Ana foi ali no mercadinho, ó, eu já passei álcool em tudo aqui. Aí, ela comprou essa pizza aqui que eles vendem ali, ó. Pra quem é aqui do Jardim Primavera, gente, ali no mercadinho Von Eid, tá bom? Tem essas pizzas ali, que é a massa bem grossinha, fofinha, ó. Bem recheadinha, bem gostosa, viu? Super recomendo, ó. Foi R$15,04. Uma delícia a pizza deles. Então, a gente vai comer pizza com coca. Aí, eu pedi pra ela trazer um chocolate também. Ela trouxe esse aqui, tamanho e família. Um fermento, eu pedi sachezinho pequenininho, mas dela já trouxe o grande. É bom que já dura bastante tempo, né? Que eu ia comprar o grande na compra, mas dela já pegou o grande. Que eu tenho só um restinho ali, essa semana que vem. Agora, eu tô querendo fazer pão. Então, dela comprou um fermento. E também, aqui eu pedi 500 gramas de queijo, mussarela. Mas, deu 600 e poucas gramas que eu vi aqui, ó. Que a mulher colocou. 670. Acho aqui, né, ó. Então, veio um pedaço aqui, assim, nessa parte tá mais fina, aqui tá mais grossinho. Mas, eu amo queijo, gente. Eu amo cortar os pedacinhos e comer os pedacinhos, sabe? E eu tô pensando em ralar um pouquinho aqui em cima também, pra acrescentar queijo, sabe? E já vou colocar já pra assar, porque já é 11 e pouco. A gente já tá com fome. É 11 e 19. Então, daí a gente já vai comer e depois tem sobremesinha. As meninas estão ali, preciosas de mamãe. Olá, menininhas. Oi, Maria. Tá querendo brigar já e falando oi, tudo bem, né? Gente, eu vou falar pra vocês. Elas voltaram a gravar no canal delas. Então, eu vou deixar o canal delas. Olha lá a Ana se escondendo já. Oxe, filha. Ó, gente, ela voltou por livre e espontânea vontade, tá? Eu nunca obriguei, não. Falei, tem que gravar, tem que fazer isso e aquilo. Ela começou por vontade delas. Parou por vontade delas. Voltou por vontade delas de novo. Mas, mesmo assim, a Ana ainda tem um pouquinho de vergonha. E a Maria gosta muito de gravar. Então, daí a Ana faz um esforcinho por ela também. Então, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, gente. Também fixado no primeiro comentário. Corra lá acompanhar o canal delas. Indique, sabe, pros seus filhos, pros seus sobrinhos, pros seus netos. Pra quem tem criança em casa. Que vocês amam gravar vídeozinho, né? A Maria, principalmente. Aí a Ana tá dando uma ajudadinha com ela. Fez, tipo, uma novelinha do dia com a sua filha, né, Maria? Olha lá o jeito que tá a filha dela. Ficou bem legalzinho, gente. O vídeo, gravaram, se maquiando. Então, corra lá acompanhar elas. Tá bom? É, meu amor. Então, deixa... Posso até depois? Mais tarde, outra. Então, eu vou... Só tem, ó. Uma panela ali de uma sopa que eu fiz ontem à noite. Aí a Ana vai misturar com outras coisas e dar comida pro xodó. Ó. E tem uma loucinha ali, mas depois a gente lava. Deixa eu mostrar pra vocês o tempo. É... Após mais de 24 horas de chuva. Gente, choveu mais de 24 horas. Começou ontem de ontem. E foi chovendo até a madrugada. Então, foi mais de 24 horas de chuva. E o tempo tá assim, ó. Não tá marcando mais chuva. Mas a gente não confia muito, 100% em previsão do tempo, não, né? Mas, ó lá. O sol tá até querendo aparecer. Então, vamos ver como que esse tempo aí vai reagir. Ralei mussarela aqui por cima. Acho que eu tampei um pouquinho do enfeite dela. Mas eu tampei pra ficar ainda mais gostosa, né, gente? Ai, minha garganta de manhã vive arranhando. Então, aí ficou assim, ó. Eu já falei pra vocês outras vezes, né? Deixa eu colocar ali no forninho já. Deu vou falando. Deixa lá. Aí eu falei pra vocês outras vezes que a Maria não comia queijo esticano. Mas aí, eu e o pai dela conversou com ela e falou que não foi o queijo que fez mal pra você aquela vez, né, amor? Que você tava doentinha e não sabia, né? Aí ela acha que tinha sido o queijo que fez mal. Mas daí nós falamos pra ela experimentar de novo, tudo. E agora ela gostou de novo, né? É porque depois é que eu comi o queijo... Sabe por que eu não... Olha lá, ela tá comendo o queijo ali. A Ana também tá comendo. Sabe por que eu acho que eu não gostava? É porque depois eu só engoli o queijo esticano. É, tem que mastigar, né? Né? Tem que mastigar primeiro. É se engolir direto, Maria, engasga, tem que mastigar direitinho. E você viu que não foi o queijo que te fez mal. Eu do desenho, ela engoliu sem mastigar. É, não pode, né? Tem que mastigar. Mastigar igual. Então, a gente conversando com ela, aí ela viu que chegou a conclusão que realmente o queijo não faz mal pra ela. Que era coisa da cabeça dela. Ainda bem, né, gente? Porque, ai, tinha que tá fazendo as coisas separadas e colocando menos queijo, que nem lá ela comia, sem estar esticando. Se tivesse derretido em algum lugar esticando, ela não queria. Mas graças a Deus, agora ela mudou de ideia de novo. Já tirei a pizza do forno. E olha só, gente, que linda que ficou. E olha só pra vocês verem a grossura dessa massa. É bem gostosa mesmo, ó. Então, olha que linda. Ficou ainda mais gostosa que o queijo mais por cima, né? O Divaldo que sempre corta pra nós. Mas até que eu me saí bem, olha só. Né? Aí eu vi no começo. É, gente do céu, você tinha até esquecido. Eu tirei lá a forma do forno, fui colocando aqui em cima, deixei a pizza escorregar, ela caiu aqui em cima, fui catar ela, ela deu uma rachada. Mas aí eu consegui cortar ali no rachado e aí deu tudo certo, sabe? Mas aí, então ficou assim. Eita, que barulho. Eita o barulho. Hein, comer lá na sala? Vamos comer lá na sala, então, gente. Vamos pôr no prato, vamos sentar lá e vamos comer assistindo. Eita, que barulho. Ó, meu amor, você não lembra de nós na carne? Você come carne lá de boa, bem gostosa, molinha. Igual diz você, né? Sempre que teu patrão faz churrasco. Não é assim mesmo? Então, mas não é guarda pra você, tá? Nós te ama. Vou comer. Nós te ama, tá? Olha o cheiro de fumaça que ele tá, de churrasco. E essa que tá bonita, hein? Eu ralei mais um pouco de queijo por cima. Tá bonito, hein? A cara dele. Quer refri? Não. Eu pego lá, quer? Ele já chegou, gente. Aí, ó. Meio de 35. Eu falei pra ele ficar lá comendo de boa e já veio por guete. Tava tendo ainda, né? Acabou já, então? E as meninas tá aqui assistindo. Já tem um tempinho já, bom, que a gente comeu. Nós íamos comer o churrasco, ó. Eu ia esconder. Ô! Comeu o chur... Nossa! Tá vendo, né? Eu ia comer o churrasco. Nós íamos comer o chocolate e ele chegou. Não deu tempo de esconder dele. Tô brincando. Mesmo assim, eu ia guardar pra você também, ô. Chocolate, você ia guardar? Eu não sou você, não. Chocolate, você ia guardar? Eu ia. Olha, por que que você fala assim de mim no chocolate? Eu ia guardar mais chocolate. Olha, Ana. Falando que a pizza até que eu guardo. Mas o chocolate, elas já até me conhecem no chocolate, né? Ei, mãe, olha, enquanto eu como, enquanto eu bebo refrigerante, eu arroto e eu faço uma... Menina! Eu faço uma cara esquisita. Você arrota do refrigerante e faz uma cara esquisita? Deu de fácil com... Aí você disfarça? Deu de fácil com outra coisa. Aí ela disfarça com outra coisa, né? Você tá, Jô, dos papos da Maria? Deu de fácil. Eu te morro, sabia? Maria, a gente tem que ir lá em cima, comprar carne, algumas coisas. Então vamos comer aqui o chocolate primeiro, ficar aqui mal um pouquinho, daí já já eu me arrumo pra nós ir lá, Jô. Olha o preço. Olha o preço. Olha o preço. Comer depois? Oi, Maria. É, o preço, nove. Tá caro o chocolate, né? Credo. Nove, quarenta e nove. Só em vez em quando mesmo. O Eduardo falou pra deixar o chocolate pra depois, mas ainda não, gente. Eu tava aguando por ele já. Encaixa no céu da boca. Tá lá já no chocolate também, ó. Aproveitou lá e aproveitou aqui, hein, bonitinho? É comer comida de pente. É brincadeira com ele, gente. Às vezes eu fico brincando com ele e ele pensa que é verdade, mas é tudo brincadeira. Eu falei pra vocês, eu não acho ruim, não. Você vai comer comida de pente. Brincadeira, tá, bebê? Eu não fico com... Eu não fico com... Mas eu não fico com vontade de churrasco, não. É brincadeira. É. Que não acredita em mim? Meu Deus. Então eu vou comer aqui e já já me arrumando e vai lá em cima no mercado. Comprar algumas coisas só pra repura ali. Já me arrumei aqui, gente. Já vai. Queria mostrar pra vocês. Olha só, gente. Põe no meu rack e hoje eu limpei. Coloquei as toalhinhas que a Sandra me deu. Que lindinhas ficou aqui, né? Isso aqui acho que tem que erguer mais um pouquinho. Crianças mexem em tudo. Ficou bonitinho, ó. Vamos, senhor. Gente, é bem pouquinha coisa que precisa comprar mesmo, porque é só um pouquinho de carne pra complementar o que tem ali, um pouquinho de leite pra complementar o que tem ali. No final de semana passada acho que a gente não comprou quase nada também, né? Ainda bem, gente. A gente comprou peito de frango e umas coisinhas assim que eram bobeirinhas, que se quisesse nem tinham comprado. Mas ninguém é de ferro, né? Então... Esse mês, graças a Deus, as coisas estão rendendo mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Chegamos em casa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, o que a gente comprou. Comprei coxa sobre coxa. Acho que tem mais uns seis pacotes de carne ali. Daí tem frango e tem porco. Aí comprei mais frango pra complementar. Que boi é só em vez em quando, né, gente? Então, ó, comprei esse pacote aqui que foi R$14,17 e esse pacote aqui que foi R$15,34. Cada um vem em dois pacotes coxa sobre coxa. Comprei quatro leite, hoje tava carinho o leite, hoje tava carinho o leite, R$3,99. E dois pacotinhos desses pão aqui, ó, pra tomar café, que foi R$2,42 e R$2,77. Pensa nos pãozinhos bons. Então, ó, tem ainda dois leites ali. Acho que tem mais um aberto na geladeira. E tem carne aqui também, ó, pra complementar mesmo. Né, filhinha. Tá aí lavando louça agora. Já deu comida pro xodó. Vou higienizar essas coisas aqui e guardar. A gente volta ali fora. Pra que essa lona, Jô? Pra que essa lona? Pra que? Tampar ali? Ou põe aqui. Vamos ver quando isso vai sair, gente. Ou põe aqui, ó, ou ali pra tampar o carro. Mas vamos ver quando isso vai acontecer. Vamos põe ali, ó. Quando você arrumou essa lona? Hã? Quando você arrumou? Sobrou um caminhão lá, né? Hã? Vai tá torto, hein? Sobrou de um caminhão lá. Os caras cortou lá e sobrou, daí deu pro Divaldo. Mas tá louco. A gente devia caprichar um pouquinho mais no corte, hein? Tudo torta. Então, eu esqueci de mostrar aqui pra vocês, gente. Ó, o valor total foi... Aqui, R$47,37. Desconto, eu tive de desconto, R$3,29. Ó, aqui os preços das coisas. Peguei roupa ali, ó. Vou olhar lá fora, colocar a roupa pra lavar. Porque ontem não deu pra lavar por causa que tava chovendo. Dois dias, um monte aí. Agora eu vou ver aqui o que tem mais. Branco ou escuro? E aí vou pôr pra lavar. Tem a blusa ali de serviço do Divaldo também, que ele quer que lave. Ainda, meu filho? Ué, tô falando de medo, achando que vai tá na boca. Tá com medo de tomar banho? Deixa eu dar. Ele vê a mangueira, ele já fica com medo que não ia fugir. Ó o sol. Querendo dar as carinhas. Quando a gente fica uns dois dias nublado, sem dar sol, começa a sair o sol, dói até o olho, né, Jô? Ele virou o lado, ó, lavou do outro lado. Agora tá lavando do outro. Tá doendo o olho? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E essa calça aqui é pra doação, que eu vou pôr na outra sacola lá, por isso que tá aqui, e aquelas ali é tudo roupa que eu não quero mais, que eu vou jogar fora mesmo, e algumas o Divaldo vai pegar pra limpar o carro. São tudo blusinhas minha e short, que não presta mais mesmo, tudo furado na barriga, rasgado, sabe? Que não tem mais condição de usar e também não dá pra ninguém. Parece que tava um tiroteio. E ele ainda falando, isso aqui é bonitinho, ó, dá pra guardar, quer me ver tudo rasgado. Então tá, gente, tá tudo limpinho aqui, ver se eu assisto alguma coisa. Lavando a mão pra comer o pão. A outra já tá até lavando a mão pra comer o pão, mas eu sei, hein, Maria? Eu sei, hein, senhorinha? A Ana tá lá já no notebook, no celular. Isso é bem independente, hein, lindinha? Que menina independente da mamãe, cheirosa, doitosa da mamãe. Ó, vou ganhar dentro lá pra ele, tá? Tá, vou assistir vídeos agora, porque olha, tem vídeos de ontem pra assistir. Agora ninguém mais me incomode, deixa eu ficar no meu sofá em paz. Filhinha, reparte a coberta aí com a mãe. Daqui a pouco eu tomo essa coberta dela, vai lá e busca outra. Que? Que coisa que é? Todo dia você faz isso. É branco e marrom. Branco e marrom, né? Gente, tem que comprar a meia escura pra de volta trabalhar, porque tá ficando sem condição as meias brancas dele. Põe. É, cadê o controle, filha? Deixa eu assistir aqui. Sei essas montagens tuas, né? Ô, meu Deus, cadê o controle? Achei. No meu nariz. Se fosse uma cobra, Deus me livre. Não, nem vem, Maria. Ninguém vem me interromper, que agora é minha vez de assistir. Pega um pão lá pra sua irmã já, Maria. As duas é desse jeito. Quando uma vai comer a coisa, a outra vê. Uma pede pra outra, pra quem pegou primeiro. Ela, né? Ah, essa aqui não. Essa aqui é a minha sogra que me deu. Essa eu já sou bem, gente. Tava em cima de guardada. 15 reais de guardada. Aí, eu lembro que eu tinha ganhado 5 jarras. E só restou essa daqui, né? Eu tinha ganhado... Assistiu um vídeo lá só e já tô de pé de novo. Varrir casa, guardando uma coisa ou outra. Já coloquei água do café. E quem aí é mais igual eu, gente? Tem dia que fala que vai sentar e quer descansar e não consegue. Fica levantando e mexendo com uma coisa ou outra. O povinho tá tudo lá na sala. E o João tá querendo que eu faça o patê. Vamos ver se eu faço um patê ali. Tem sardinha, sabe? Misturar sardinha com relmas. Tô aqui dando uma olhada na máquina. Porque eu tô querendo que ela faça praticamente todo o ciclo. Aí eu vou desligar, deixar de molho. E mais tarde eu ligo de novo. Esse dia eu falei pra vocês que fez um ciclo só, né? E desligou, eu não vi. Não gosto não, eu gosto de bater duas vezes. E eu, gente, já tenho praticamente... Também te amo, menininha. O dia inteiro falando que ama mamãe, essa coisinha. Já tem praticamente um mês aí que eu tô usando sabão líquido, né? E eu usei aquela quantidade ali. Com certeza vai dar pra mais de um mês. E eu tô simplesmente amando esse Ariel líquido. Nossa, tô gostando muito mesmo. Até que, graças a Deus, eu não senti tanta falta assim da espuma. Porque eu coloquei assim na minha cabeça. Não vai fazer espuma, mas vai limpar. Não vai fazer espuma, mas vai limpar. E funcionou, gente. Meu cérebro aceitou. Não vai fazer espuma. Can't go back to the time and place we met I was so upset But you made it all better Now it's messing with my head, yeah We don't say good about the best I still feel ghosts inside my chest No, we didn't learn our lesson But if you want, can we try again? Voltei aqui, gente, agora já é 7, 8 7, 8 da noite Acabei de tomar meu banho, dar um banho na Maria Vou vestir uma blusa aqui, porque tá esfriando, viu? Essa semana que vai entrar, gente, infelizmente Esse final de semana, a semana que vai entrar Vai ser dias frios, viu? Tá marcando de mínima de 2 até Mas a gente vai vencendo, né? Em nome de Jesus Então agora a gente vou lá pra sala com eles, sabe? Primeiro vou colocar um negócio lá na máquina Que essa roupa tá lavando ainda Aí vou colocar um negocinho junto lá agora Só pra enxaguar junto E vamos assistir, gente, descansar um pouco Depois, se alguém quiser comer alguma coisa Come lá, sabe? Ver o que come E de manhã Quando eu comprei aquelas coisas que eu comi Que eu mostrei pra vocês Gente, eu fui comer agora há pouco, vocês acreditam? Essas coisas, assim, me enchem muito E não me faz muito bem, sabe? Às vezes as coisas que é tão bom, né? Não faz muito bem pra gente Mas é isso aí Então, daqui a pouco vamos lá pra sala, né? Vou lá passar meus cremes, minhas coisas Vou lá pôr o negócio na máquina E quero agora realmente, gente Deitar lá, descansar Assistir, depois dormir, né? Amanhã outro dia Em nome de Jesus Amanhã a gente vai na escola Vai no culto à noite também E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado E de ter passado esse sábado inteirinho com a gente Tá bom? Gravei com muito amor e carinho pra vocês Deixe seu like E se inscreva você que ainda não é inscrito Super beijo Que Deus abençoe grandemente Sua vida e sua família Tchau, tchau Até o próximo vídeo E corram lá no canal das meninas, tá bom, gente? Tá aqui na descrição do vídeo E também fixado no primeiro comentário Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em voltura Derramou seu sangue carmesim Por você e também por mim